E aí galera, tudo bem? Curioso sabe aqui de novo! Muito provavelmente você já deve ter ouvido ou até mesmo feito alguma brincadeira sobre o temperamento de cães pequenos. Isso porque muitas das raças de pequeno porte tem a fama de briguentas e agressivas, como pichers, chihuahuas ou até mesmo bacê por exemplo. Por causa do tamanho, eles dificilmente vão oferecer um verdadeiro risco à vida de uma vítima humana, mas isso não diminui o fato de querermos saber por que eles são tão agressivos. Vamos ver o que a ciência diz, mas antes peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, porque senão vou mandar meu pichersinho pegarem no seu calcanhar quando vierem aqui em casa, hein? Vamos lá galera! Uma pesquisa de 2016 conseguiu isolar nesses animais genes associados à ansiedade e medo. Isso significa dizer que a maioria desses cães pequenos acabam se tornando agressivos pela máxima clássica. A melhor defesa é o ataque. Por serem muito medrosos e ansiosos, acabam acreditando que tudo ao seu redor pode ser uma ameaça e então partem para o ataque. Já por outra parte, os humanos quando se deparam com um cão de pequeno porte que tem um índice de ansiedade alta como os pichers, já desde pequenos tendem a provocá-los com brinquedos ou com as mãos, esquecendo de ensinar a mansidão, e até mesmo de fazer eles entenderem que aquele objeto ou pessoa ao redor não oferece nenhum risco. Uma prova disso é quando vamos levá-lo para o banho, temos a tendência de falar de forma meio amedrontadora para o cão e obrigá-lo a ficar quieto debaixo d'água. As pesquisas apontam que na seleção natural, estes animais pequenos, como naturalmente são mais vulneráveis ao ambiente ao seu redor, não conseguem se defender de todas as ameaças. Sendo assim, para sobreviver é provável que eles tenham desenvolvido esta postura feroz na tentativa de espantar ameaças antes que elas se aproximem. Cães de porte maiores não precisam ter a mesma preocupação, já que com o seu tamanho já conseguem espantar um bom número de ameaças. É amigos, o verdadeiro motivo só os cães sabem, mas podemos concluir que os cachorros pequenos realmente muitas vezes sentem medo de tudo. Uma prova disso podemos ver em seu comportamento, já que algumas vezes, quando os vemos agressivos, também vemos tremendo e com o rabo entre as pernas, e até mesmo permanecendo no mesmo lugar de conforto. E então uma dica para lidar com eles é, quando pequenos, procurem manter brincadeiras sadias, sem aquelas sacudidelas quando eles agarram um brinquedo, e também não os estressando, seja na hora do banho ou quando eles estragam algum estofado de casa. E aí pessoal, gostaram de saber sobre essa curiosidade dos cachorros baixinhos agressivos, hein? Deixem aí nos comentários se tem um assim, ou se quando você chega na casa do seu amigo, o cão dele já vem logo pegar no seu calcanhar, hein? Hahaha, grrr, dá uma raiva né amigos? E é isso aí, vamos ficando por aqui. Até a próxima amigos! Tchau! 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 Tchau.